O mandato em que somos investidos é um dos desafios mais difíceis que alguma vez tivemos de empreender. Mas é também um caminho feito de mudança, com um partido que pôs um ponto final no conformismo e querem encerrar um ciclo. Durante quatro anos e meio, tivemos à frente do Governo, tivemos só praticamente uma preocupação, governar, esquecendo muitas vezes fazer um pouco mais de política, concentrando todos os nossos esforços simplesmente em governar bem e muitas vezes esquecendo um pouco explicar melhor às pessoas as medidas que estão a ser tomadas. É que estes sinais não enganam. Estes são os sinais de um Governo que se está a preparar para eleições. É um Governo que está apressadamente, de uma forma muito preocupada, a tentar conquistar votos com medidas simpáticas. Temos a memória de saber que os portugueses nos escolheram a nós para liderar o país e que não desejavam de forma alguma aventureirismos para o país. desejavam e desejam naturalmente o progresso de Portugal, mas de forma sustentada, gradual e responsável. Estrela 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 Legenda por Sônia Ruberti